O brasileiro adora reclamar de seus governantes, coloca toda a culpa no governo, tudo é problema de todo mundo que administra o país. Só esquece de uma coisa, o pior problema do Brasil é o brasileiro. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu, um contrabaixista muito virtuoso, muito talentoso aqui na cidade de Indertuba, que é o Vítor de Lima, mostrando algo que, puta que eu pariu, eu realmente fiquei surpreso, não só de ver um babaca escroto vendendo um curso do Kiko Loureiro por R$15 no Mercado Livre, como centenas de comentários perguntando sobre outros cursos e o cara tem todos à venda. Tá aqui ó, curso do Kiko Loureiro, Guitar Hacks completo, mais brindes, o cara consegue pagar 3 parcelas de R$5, valorização total pro artista, né? Vendedor do Rio de Janeiro, repara que é uma pessoa super honesta, porque trabalha já com outros cursos aqui, inclusive da CCAA por R$8. Os mais vendidos do Mercado Livre e mais confiável, completíssimo, módulos extras e tudo mais, que bacana, super honesto isso. Quanto você faz esse do Nieri juntos? Marcelo Barbosa, módulo 2 você tem? Do Roger Franco? Puta que eu pariu, cara, é impressionante mesmo isso. Bom dia, esse curso está atualizado? É esse último do Kiko que ele vem anunciando? Está completo? Aí o cara respondeu, esse é o Guitar Hacks, ensino de técnica, o último do Kiko que foi lançado semana passada é Riffs de Metal. Esse ninguém no Mercado Livre tem ainda. Qual produto é do Andraniere? PDF ou vídeo? É cursinho. Meu amigo, cursinho é o que a tua mãe fez pra poder trabalhar na zona, meu amigo. São alguns módulos, tal, 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 tal. Ah, já tenho, do Gustavo Guerra. Gustavo Guerra é outro cara que trabalha gravando um monte de curso com qualidade muito bacana, vende com valor super acessível pra que todo mundo possa ter e o cara tem vários cursos do Gustavo Guerra aqui. E olha isso aqui, ó. Maurício Alabama Harmonia Funcional. Puta que eu pariu, mano. Eu não acredito no que eu tô vendo aqui. Ó, curso do Oziel também vai estar à venda aqui. Enfim, tudo à venda. Que bacana. Meu, eu faço cursos a 40 reais. Faço promoções a 20 reais para que o pessoal possa ter acesso ao material de qualidade. Vídeo, PDF, Back and Track. Porra, eu posto um monte de material gratuito no YouTube. Tem aula. Terça-feira, dia 6 agora, vai ter a Work Aula Sobre Harmonia. Uma live gratuita com PDF, com tudo pro aluno acompanhar. Tudo que eu posso fazer de material gratuito no YouTube, eu faço. Só que, porra, eu tenho uma vida, eu tenho um filho. Então, obviamente, eu preciso de vendas e eu sei que tem um público pra isso. Tem as pessoas que querem comprar um material pago com uma sequência didática bacana e tudo mais. Assim como todos os outros artistas, pensam da mesma forma e precisam disso do mesmo jeito. E um cara consegue ser tão babaca ao ponto de tentar corromper uma união tão grande que a gente tem aqui nos músicos brasileiros. A gente se une, a gente faz jazz, a gente faz brincadeira, a gente faz um monte de coisa bacana. E o que mais me admirou não foi um babaca colocar um produto à venda. Foi mais de 300 babacas, mais de 300 filhos da puta, querer negociar ainda pra ganhar brinde. Ah, vá pra puta que eu pariu, mano. Há pouco tempo atrás eu recebi no meu WhatsApp um curso do Cacau Santos, que também estava sendo comercializado no Mercado Livre. A gente fez uma campanha gigantesca para que esse curso fosse banido no Mercado Livre. Me ajudem nessa. Se inscrevam no canal, deem o like no vídeo para que eles subam esse engajamento. Para que a gente consiga fazer com que o Kiko, com que o Gustavo, com que o Roger, Marcelo, que todo mundo veja esse vídeo. E se cada um denunciar o seu e todos vocês ajudarem nessa, a gente vai conseguir parar com isso. Nós não estamos falando de uma coisa absurda, de um valor inegociável, que é impossível de pagar. Todos os artistas têm o seu público e vendem o valor adequado para o seu público. Se as vendas desses artistas caem, automaticamente eles vão ter que compensar isso no valor. Aí daqui a pouco o curso que eu cobro 40 reais vai estar 80, 90, 100. Porque eu preciso sustentar o meu filho, eu preciso viver. Ou seja, por causa de coisas ridículas como essa, é que tem muita gente saindo do Brasil. Tem muita gente gravando em inglês para vender fora daqui. Um puta brother meu, o Igor Petinat, que é um luthier fantástico, comentou sobre um curso de luthieria de um amigo dele, que ele gravou totalmente em inglês, fez o lançamento nos Estados Unidos e ele falou que não quer que nem chegue perto do Brasil esse curso dele. E ele falou que lá é uma honestidade tão grande que ele consegue trabalhar com um valor digno e todo mundo compra. E aqui acontece essa putaria, que daqui a pouco todo mundo dobra o valor do curso para compensar a pirataria no valor da venda. Ou seja, quem vai ser prejudicado com isso? As pessoas honestas que realmente estão aí dando valor às horas, horas, semanas, meses de edições que tem um vídeo. Não é sentar um vídeo de 5 minutos, não demora 5 minutos para fazer não. Um vídeo de 5 minutos com toda a edição gráfica, com todo o material total, demora no mínimo 1 hora e meia, 2 horas para fazer, 3 horas dependendo do vídeo. Então realmente, se você tem um curso de 1 hora, esse cara demorou praticamente 1 mês para ter esse material. É um mês dedicando, é um mês fazendo tudo isso para depois ter um babaca vendendo por 15 reais? Nossa, pelo amor de Deus. Gente, de verdade, quer mudar o Brasil? Quer fazer do Brasil um país melhor? Comece a mudança dentro de você mesmo.